Olá, tudo bem? Quem fala aqui é o Rafael, aqui é o Café com Rafa. Sirva-se e fique à vontade, porque hoje a gente vai falar de novo sobre ela. A gente vai continuar com o nosso Café com Madonna, porque você, fã das antigas, fã de Hard Candy pra cá, a gente tem muito o que conversar. Madonna é um dos poucos ícones da cultura pop que ainda continua aí. Além de Viva, fazendo material muito bom pra gente. Pra quem não sabe, eu já fiz dois vídeos de coleção de Madonna, e aqui eu vou completar minha coleção. Livros, revistas, tourbooks e um pouco dos minis. Olha só, eu já tinha feito um vídeo de vinil que eu tinha mostrado um pouco da minha coleção de Madonna. Eu vou passar rápido porque eu já mostrei esses aqui. Mas esse aqui é novidade, e Hard Candy também chegou. Rail of Light também é novo, não tá na minha primeira coleção. Bem, a gente normalmente lembra dos filmes da Madonna pela trilha sonora, né? Tipo, Sobrou Pra Você tem American Pie, que é muito bom esse cover desse filme. Cara, Sobrou Pra Você, ele é um filme muito legal. Eu tenho uma curiosidade porque no filme Madonna, no roteiro original, a Madonna ia ser uma professora de natação. E como ela tava naquela onda, né, tinha acabado de sair de Rail of Light, ela conseguiu convencer o diretor pra ela ser uma professora de yoga. Então é bem legal ver a Madonna fazendo aula e fazendo umas poses muito loucas. E eu acho um roteiro muito legal. É o típico filme que passa de madrugada na sessão de gala da Globo. É um filme legal, não é ruim não. E Destino e Sólido, olha, podem falar mal desse filme, mas eu gosto muito de Destino e Sólido. Eu acho engraçado e tudo mais, a Madonna tá super bem como bitch. Meio que ela mesma, né? Eu tenho um box, Madonna, a coleção. Em Procura-se Susan Desesperadamente, que é um dos meus filmes da sessão da tarde preferidos. No box também tem o Na Cama com Madonna, que eu mencionei pra vocês do vídeo passado, que é um dos documentários mais legais da música. E Corpo em Evidência, que eu vi uma vez só pra nunca mais. Que ele foi lançado junto na época de Erótica. É um combo, né? Sex, Erótica e esse filme. Eu não sou muito fã, mas não sei. Tem gente que eu acho que curtiu muito essa Cine Privé aqui. E claro que eu tenho que fazer meus DVDs de fã-made, né? Eu tenho o de Blondamission, que é aquele que saiu em Laserdisc, que eu fiz essa versão. Na verdade, eu baixei essa capa da internet, é meio feia, como vocês podem ver. E aqui tem o meio American Life. Como eu já tinha falado, American Life é o meu disco preferido, que eu mais acompanhei. Então, aqui tem desde Making of the Dying Not A Day até Love Perfusion. Na verdade, isso daqui não é nem DVD, isso daqui é VCD, pra você ter noção de quanto é isso daqui. Eu tenho essa cordinha que vinha o ingresso de M10A, de 2012, que vinha na Renner. Eu tenho a Bazaar, que saiu, que são as fotos do Terry Richardson, acho que é assim que fala. E ela tá linda nessas fotos, linda, poderosa. Não é uma entrevista, na verdade, é uma carta que ela escreveu pra Bazaar, que é um pouco chocante, pra quem não sabia do passado da Madonna. Ela realmente é foda. A gente já sabe disso, né? Vogue Brasil, que é da época que a Stick and Switch esteve no Brasil. Nada mais é do que fotos dos bastidores de Gestupé, que inclusive é muito bom. Fotos de Stephen Klein e tudo mais. São pessoas falando de Madonna e suas experiências com Madonna e tudo mais. Eu tenho a Vanity Fair, que é da época de Hot Candy também, que é muito legal essas fotos. Basicamente, as fotos dessa revista são todas inspiradas em quadros. E são lindas, a Madonna tá linda. Inclusive vazou fotos em Photoshop, que é uma tristeza. Madonna's Confessions, que foi vendido também na época de Stick and Switch no Brasil. Eu comprei lá na Livraria Cultura, em São Paulo. E eu acho que tem pra vender ainda. Ele é muito bom. Eles são fotos da Confessions Tour tirada pelo Guy Osiris, o empresário da Madonna. E é muito legal, é um livro muito bacana de fotos. E ele nada mais é do que isso. Tipo, fotos da turnê e frases dela e tudo mais é bonito. Tinham perguntado no vídeo número 1, de coleção. Por favor, mostra aquele turbú que é atrás de você. Chegou a hora. Eu tive um amigo que foi, o Henrique Saunier. Muito obrigado mais uma vez por você ter trazido pra mim. Eu sei que o Evo tá caro. Ele me trouxe outro book da Rebel Heart Tour. Rebel Heart Tour. Ele nada mais é do que o backdrop de Iconic. E é muito bonito. Tem fotos muito boas. Ela tá de Marilyn. Nunca esteve tão bonita, eu acho. Tem, inclusive, a letra de Rebel Heart. Ainda bem que ela canta no chão, né? Rebel Heart. Eu já falei sobre Rebel Heart no primeiro vídeo do Café com o Rafa. Vocês podem depois conferir também a minha opinião sobre essa turnê. E como vocês sabem que já acompanha o café, eu conferi a Madonna pela primeira vez em 2008 aqui no Brasil. Com a Stick and Sweat Tour. E esse é o tourbook. Eu comprei lá. Foi 50 reais, gente. Isso daqui, eu acho que é uma raridade. Hoje em dia, se uma turnê viesse pra cá, ia ser super caro. E, simplesmente, essas fotos, elas dão um banho naquelas fotos oficiais do disco Heart Candy. Então, assim, ela deixou todas as energias dela pra turnê, eu acho, né? Porque essas fotos são maravilhosas. E essas fotos deveriam ser nada mais, nada menos do que um kart Heart Candy. Bem, eu só tenho esses dois tourbooks por enquanto. Meu sonho é ter o tourbook da Reinvention Tour, porque é minha turnê preferida, vocês sabem. Agora, gente, eu vou mostrar pra vocês a maior preciosidade que eu tenho de Madonna. Eu comecei a ser fã oficial com... Foi com 14, 15 anos. E a partir dos 15 anos eu comecei a colecionar revistas, recortes e tudo que serve uma dona. Inclusive revistas antigas. Pra quem não sabe, essa capa aqui foi quando a Drawnable Tour foi transmitida pela HBO. Daí tinha aí revista, saiu na Veja e tudo mais. E saiu na Horizon. Não sei se vocês lembram da revista da Horizon ou Vivax, que é net hoje aqui no Monal. Esse caderno de recortes tem muita coisa dentro. Tem a revista Biz, que saiu da década de 90, sobre o Blonde Ambition. Tem muitas matérias da Veja, muitos recortes. Revistas tipo raras que vinham, que tinham no Brasil e não existem mais. E não sei se vocês lembram da revista Antenada. Era muito legal. Quem eu lembro da revista da MTV também, cara? A revista da MTV era muito boa. Era pra quem... era pesquisador de músicos. Esse é um conteúdo que eu não consigo me desfazer. Eu já pensei algumas vezes em vender essa pasta e tudo mais, pra quem ainda guarda, né, e tudo mais. Tenho muita vontade de comprar essas revistas que saem, a B Magazine e tudo mais. Mas eu não tenho espaço onde colocar, então eu dei uma quietada. Só compro de vez em quando. Ou às vezes eu ganho, mas eu não compro mais pra colecionar. Então, essa é a minha coleção. Não sei se algum dia vai voltar. Se de repente eu ganhar na loteria, eu vou querer comprar tudo mesmo. Deixem seu comentário aqui no YouTube ou pelas redes sociais, seja no Instagram, no Twitter ou no Snapchat. É Rafael Froner. Que eu vou acatar a sugestão de vocês. Eu quero mandar um grande abraço pros fãs das antigas da Madonna, que tão mandando mensagens com muito carinho. Muitas mensagens legais me questionando. Ou até me ensinando coisas muito legais. Muito obrigado. E um abraço mais abertado ainda pros novos fãs. Sim, tem gente que tá gostando de Madonna agora. Tá começando a colecionar Madonna agora, em 2015. Bem, eu finalizo por aqui com a minha Madonna. Deixa um comentário aí. E por favor, inscrevam-se no canal. E confiram aqui do lado os outros vídeos que já saíram. Tem a parte 1 da minha coleção, a parte 2 da coleção. E também tem um pouco sobre a era de Rebel Heart, quando começou. E também sobre a Rebel Heart Tour. Então fiquem à vontade. E eu espero o comentário de vocês. E podem me seguir nas redes sociais que a gente conversa por lá também. Um beijo pra todos e até quinta que vem.